Meu pai eu quero casar com a Marica Criolinha É verdade que ela é preta, mas é muito bonitinha Eu tenho saudade dela e ela tem saudade minha A juntaram meus parentes, tudo pra me aconselhar Já falei que caso mesmo, nem que sirva pra apanhar A cor não resolve nada, a sorte é Deus quem me dá A juntaram meus irmãos, tudo pra me dar conselho Já falei que caso mesmo, nem que eu entrar no reio Ela é bonita demais e eu também não sou dos feios Minha mãe me deu conselho e não disse mesmo à toa Aproveite a ocasião e vá lá pra Três Lagoas Caso mesmo com a Maria, que a Maria é muito boa Já cheguei a fazer promessa e pedido não sei quanto Pedir pra Nossa Senhora e pro Divino Espírito Santo Hoje eu deito na beirada e a Marica deitar no canto É do Torre França, mano Que legal É boa, Samuara, né? É boa, muito boa essa Boa tarde, seu galvão Que bom que não choveu, né? É muito rápido, tá? Veio aqui e vim te ver primeiro Como que eles chamam, o cachorro? Hã? Como que é o nome deles? Esse aqui é Thor Thor? É E o outro? Esse aqui é Sadam Sadam? Só nome poderoso, hein? Só nome poderoso Então, vamos entrar Boa tarde, boa tarde Boa tarde Como é que você tá? Graças a Deus, tô bem, hein, senhor? Eu tô bom, vamos entrar Com licença, Thor e Sadam Com licença Eles não mordem Eu já vi, eles são mansinho, é Eles são tudo amigos Olha lá, ó Olha Pede, pede uma boa tarde Pede aqui, eles dão uma boa tarde Dá uma boa tarde? Boa tarde Ah, e dá com as duas mãos, né? E aí, vamos conversar, seu galvão? Vamos, vamos Já tá filmando? Tá É, eu quero mostrar chegando, né? Uhum, tá Vamos entrar Não reparei que a minha casa não é casa de rico, não, né? Tá bom O senhor quer fazer aqui fora ou lá dentro? É? Onde o senhor quer fazer? Aqui fora ou lá dentro? Qualquer lugar É? É Talvez aqui fora é melhor, né? É? Aqui fora acho que é melhor É melhor? É, porque tem... Ali na cozinha é bom, ó lá Na cozinha Na cozinha é uma boa luz lá Seu galvão, como é que é o seu nome inteiro? Olha, o meu nome inteiro é Otavio Galvão Costa E o senhor nasceu em que lugar? Eu nasci no município de Itaindo, bairro do Mato Dentro Minas Gerais Minas Gerais A data que o senhor nasceu? Eu nasci no dia 22 de junho de 1945 22 de junho de 1945? É, o ano da Guerra Mundial Quando terminou, né? Quando estava acabando, né? Acabando, né? Tá certo Esse nome seu, Otavio, é um nome diferente Olha, esse nome... Eu vou explicar direitinho pra você Esse nome, eu não sei... Como que a minha mãe foi arrumada Não pra mim Minha mãe e meu pai, né? Mas Posso lhe dizer pra você que Em 78 Quando Silvio Santo Entregou a TV Globo pra Entregou o programa dele da TV Globo Que já tinha comprado a Tupi, né? Aí então No lugar do programa Silvio Santo Passou um seriado Que chamava-se Os Planetas do Macaco Aí Então O que que aconteceu? Aí nesse Nesse filme Nesse seriado Que Que aconteceu várias semanas Passam todos os domingos Num horário que era O Pogão do Silvio Santo, né? Certo Então O que aconteceu? Que tinha o Macaco Que era fugitivo Da Da justiça E ele fugiu De uma cidade pra outra De um lugar pra outro E lá Aonde ele foi Foi morar Ele Ele se identificou Como o Otavio Mas não era o nome dele Foi a primeira vez Que o senhor viu alguém Com o mesmo nome seu? Foi a primeira vez Que eu vi Foi nesse filme E nunca mais Você viu nenhum outro? Em outro lugar Nunca vi Como será que a sua mãe Arrumou esse nome, né? Olha Então se você O que o pai e a mãe faziam No lugar que o senhor nasceu Lá em Itaiandu? Ah Eu vivia da lavoura Lavoura É Meu pai gostava muito De plantar Horta Ele gostava muito De mexer com hortaliças E plantava outras lavouras Também, né? Sim Era agricultura familiar, né? Certo Mas ele vendia Alguma coisa? Vendia 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 Na cidade de Itaiandu? E ele negociava também Ele comprava E vendia também Ah, é? De outro E vendia também A terra era deles? Era dele lá Nesse lugar Era do seu pai E o que mais que ele tinha? Ele tinha animais? Criação? Ele tinha Apenas, parece que Um ou dois animais E umas galinhas Uns patos E assim por diante Quando muito, né? Mas o senhor não lembra? Por que o senhor falou? Não, não lembro Quando eu saí do Quando meu pai mudou Do bairro do Mato Dentro No município de Itaiandu Que mudou para São Lourenço O bairro Carioca Em São Lourenço Eu tinha um ano de idade Ah Foi em 46 Que ele foi para lá Tá certo E aí vocês foram para São Lourenço? Foram para São Lourenço Então o senhor vai se lembrar Só de São Lourenço, né? É, São Lourenço De São Lourenço Eu não tenho lembrança Também não Eu tenho um pouquinho De lembrança De quando ele voltou Para Pozo Alto Que fica para cá São Lourenço Tá certo Eu veio morar no bairro da Cachoeira Mônica Pozo Alto Aham Aí eu já Eu já estava caminhando Para mais de dois anos de idade Alguma coisa dá para saber Certo, então O que o senhor lembra Da sua infância? Que jeito que era a casa? Olha Lá no bairro da Cachoeira Da Espita Aonde a gente morava A casa que meu pai morava Era uma casa de capim Ainda mal com o Belta Quando dava um vento Era só capim Que se participava Para perguntar Capim que o senhor fala é sapé Sapé E as paredes eram do que? De barro De barro O chão era de chão mesmo? Chão batido mesmo Fogão de lenha Fogão de lenha Banheiro tinha? Não tinha banheiro Naquele tempo Naquele tempo o banheiro Era de barro De barro De barro De barro Atrás da horta E assim por diante Tá certo E a água Chegava dentro de casa Ou não? A água Somente na bica d'água Somente na bica Tinha que ir lá buscar Tinha uma biquinha d'água Ao lado da casa Minha mãe põe na vaga Lavava a roupa E assim por diante Tudo ela fazia nessa biquinha Ah, ela fazia tudo Não sei E vocês tomavam banho Dentro da casa ou não? Olha, eu nem sei Se eu tomava banho ou não Não, se eu tomava banho Não é possível É porque Aquele tempo A maioria dos mineiros A maioria dos mineiros Naquele tempo Na década de 30 40, 50 Por aí A maioria lavava Lavava era só Do joelho pra bosta Que só de noite Pra dormir Na bacia Tá certo Só fazia isso Mais nada Bacia de lata? É, bacia normal Essa é bacia de zinco De zinco, tá Alguns eram bacia Outros eram gamela Gamela de madeira, né? É, gamela de madeira O sabão que vocês usavam O que era? Então, a vida que Que a gente levava Era assim, né? Depois de Vem melhorando Aí foi ver melhorando Aí meu pai ficou lá Nesse lugar Por 3 anos 3 anos Mas então Se eu lembro alguma coisa Desse lugar Desse lugar Eu lembro alguma coisa Mais ou menos Aí meu pai veio Pra Luminosa Luminosa Que é Minas também Luminosa Minas Gerais É aqui Distrito de Brasópolis, né? É, naquela época Era distrito, né? Isso Agora acho que Já é município, né? É, é distrito Ainda é distrito Ainda é distrito Tá E agora com os pagãos do governo Eu acredito que o pessoal pode Despedir a esperança Porque ele tá querendo Colher Ah, é verdade É Você já ouviu falar, né? Eu ouvi falar, é verdade Então Virginha E assim por dentro Se aglomeraram em Luminosa E muitos permanecem lá Até hoje Porque a terra era boa Era boa Então na época Luminosa Produzia Uma faixa de De 20 a 30 caminhões De fumo por ano 20 a 30 caminhões de fumo? De 20 a 30 caminhões de fumo por ano Como o senhor sabe Esse dado? Como o senhor sabe isso? Olha Na década de Até a década de 60 Lá não tinha quem não fumasse Ah, é? Era raro a pessoa que não fumava O senhor começou a fumar com que idade, então? 8 anos 8 anos? 8 anos Ó Eu já conheci gente que começou a fumar com 4 anos Pior ainda Então eu comecei Que eu me lembro Eu comecei com 7 ou 8 anos Mas Agora já faz mais de 30 anos que eu deixei Graças a Deus, né? É Ainda bem A gente tem sempre que procurar melhorar Tá certo E lá em Luminosa O senhor lembra da casa? Como era? A casa em Luminosa A casa do meu pai Ela teve uma modificação Depois que ele vendeu Um caboclo Que era chamado Antônia Ruda Então eles Fizeram uma modificação na casa Na casa do meu pai Era uma casa não muito grande Mas de 4 águas 4 águas Na frente da As paredes Quais na beiradinha da rua E as antigas Não tinha esse sistema De ficar 4 metros longe da calçada Já era na calçada, né? Então ainda não existia esse regulamento Certo Em loteamento urbanizado, né? Certo Principalmente lá que era clandestino É E lá é muito pequeno Também não precisava de espaço, né? Então lá era Na época Se falava um Não se falava um distrito Falava um povoado Povoado Que o povoado é um lugar Que ele não é nem um distrito Ele é um povoado Povoado Aonde se aglomerou Uma quantidade boa de gente E ficou morando por ali, né? Tá certo Mas A casa do meu pai Não era pequena Era um pouquinho grande, né? Já era de assoalho a casa? Não, não tinha A maioria das casas de luminosa Era chão batido Chão batido É O pessoal de baixa renda lá A maioria é a casa de chão batido E o seu pai era baixa renda? Baixa renda Aham Não, não era rico Baixa renda Mas A gente Trabalhava E Fazia qualquer coisa Meu pai fazia qualquer coisa, né? Mas você já ajudava o pai? Ajudava Quantos irmãos vocês eram? Olha, nós éramos seis irmãos Seis E o senhor é dos primeiros? Dos últimos? Eu sou O O penúltimo Penúltimo Dos que Escapou Que não morreu Dos que não morreram Eu sou o penúltimo E já ajudou o pai com que idade? Como? Com que idade o senhor começou a ajudar o pai? Ah, desde oito anos, nove anos Oito anos, nove anos É porque Lá Na Em luminosa Na década de 50 Isso não é só a minha família É quase todas as famílias Então a maioria do pessoal era Que Era cultivador da lavoura de fumo Na década de 50 Tinha mais de 60 Agricultores que plantavam fumo Mas era tudo proprietário Ou trabalhava? Não, a maioria De a renda A maioria Arrendava Arrendava Aí fazia de a meia, será? É, não A renda Pagava Pagava 25% 25% da produção Era pro dono da terra 20% 25% De acordo com A combinação Que o dono da terra Fizeste a combinação Entendi Então alguns cobravam 20% Outros 25% Mas Então meu pai chegou Fabricar em luminosa 411 a roubo de fumo Mas isso o que? Por ano? Não Durante um ano Durante um ano Teve um ano que ele fez 411 a roubo de fumo Então ele fazia contabilidade Certinho Ele não tinha Ele não era lá tão letrado Como isso Mas ele tinha Boa cabeça E ele tinha parceria também Tá Ele tinha parceria Tinha uns parceiros dele Que plantavam E ele fazia Então ele tinha A parceria dele O senhor aprendeu O processo de plantar Desde a semente Desde o canteiro Até dar conta dele Em condição De ele entrar no mercado Para o uso Assim como Ir para as fábricas Para cigarro Para sair a tinta E eu fumo Para o cigarro Ou então Vendendo no mercado livre Como tem no mercado municipal Assim por diante Ah, mas ele vendia Para a indústria também? É Tinha um representante De Bragança Paulista Que ia lá Comprar de todo mundo E repassava Para a Continental Ah, daquele cigarro Continental? Isso Lembro O homem ia lá Quando o pessoal Estava começando A fazer o fumo Que ele saia O fumo saia da roça Por volta de meio de junho Que ele estava maduro Que era a colheita, né? Sim Esse é o processo da colheita, né? Na época do inverno, né? Ah, então Quando o pessoal estava começando A fazer o fumo Alguém ligava para ele Ele ia lá Ele ia lá Chegava lá Ele dava o preço Ele dava o preço E E todos que combinassem Com ele o preço Ele dava quatro meses Para fazer Quatro meses de prato Para fazer No fim dos quatro meses Era só ligar para ele Que ele ia lá Com o caminhão E a balança E pegava A produção de todo mundo Trazia para Bragança E deixava o dinheiro Na conta de cada um No banco Tinha banco lá Em Luminosa? Em Luminosa Os laboristas De fumo Não depositavam O dinheiro de fumo Na conta do banco Mas tinha um banco lá Tinha um banco? Tinha Eles botavam Debaixo do colchão? O pessoal Ele depositava No banco da lavoura Ah, eu lembro desse nome Banco da lavoura Ele depositava No banco da lavoura De Brazó Ou de Itajubaça Certo Aí então Aí quando chegava No Chegava Quando o Quando o Seu Prindio Chamava o Seu Prindio Os compradores Quando ele Quando ele Ele ia lá Com os empregados E fazia a coleta De produção O dinheiro Já tava no banco Já Acabou de pesar O dinheiro já ia pro banco Nossa Então deixava o dinheiro Lá no banco Aí cada um Ia buscar lá Na sua conta Tá certo O senhor ajudava o pai O senhor falou Ajudava E o pai dava um dinheiro Pra vocês? Dava nada Dava roupa e comida Isso ele dava É O que ele dava Era roupa e comida E a escola? O senhor foi na escola? A escola A gente Sobrava um prazinho Pra estudar um pouquinho Mas ele mandava Vocês ir? Não Mandava 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 Me encaminhava Eu pra escola Então a gente Lá em Luminosa Eu não tive Grande aproveitamento Não De escola Não Agora em Brasópolis Eu estudei melhor Depois vocês foram Pra Brasópolis Pra Brasópolis Dei melhor Então eu queria saber Mais coisa lá Vocês tinham sapato? Hã? Tinha sapato? Vocês andavam calçado? Calçado? É Olha ele comprava Uns calçadinhos Meio de terceira Mas tinha Mas a maioria andava a pé Andava descalço 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 E roupa? A mãe fazia? Comprava o tecido A mãe fazia camisa Fazia calça A mãe fazia Igual pra todos os filhos? Igual pra todos os filhos Ele comprava da qualidade Comprava pra um Comprava pra todo mundo Tinha mulher também Dos filhos? Tinha Mulher e três homens Três mulheres e três homens As meninas Ele comprava Uma roupinha mais Mais bonitinha Mais melhor Um pouco Então mas Não era aquele negócio chique Mas tinha Tinha E também Na casa do meu pai Meu pai não ia dizer Que ele era Cheio do dinheiro Mas não faltava O que comer na casa dele Também Comer não faltava Não Ele Sempre tinha fartura em casa Seu Galvão O senhor falou Que seus eram seis irmãos Vocês brincavam do que? Ah Brincar? Olha Aquele tempo Aquele tempo O prazo da gente Brincar era pouco Mas A gente Brincava O que a gente fazia Brincava de bojinho De sabugo Jogava pião Bolinho de grude Já tinha Bolinho de grude Jogava de grude Junto com os amiguinhos Lá Em luminosa Aham Caçava passarinho Eu caçava passarinho Também Aham Pescava É Pescava muito Um pouco Mas pescava Aham E vocês não escorregavam Do barranco Com a folha do coqueiro Com a palha do coqueiro Ah já fiz muito aquilo Não Marigava também Fim muito aquilo Olha Olha Hoje Se for pensar É um serviço perigoso Fazer aquilo Ele pode se machucar Mas é tão gostoso Naquele tempo A pessoa quando é jovem Ele é cheio de aventura É Tem mais coragem Depois que ele Vai se amadurecendo Ele vai colocando os fios No lugar E vai vendo que Muitas coisas Não vale a pena fazer Tá certo E vocês tinham Energia elétrica Lá em luminosa A energia elétrica Chegou em luminosa Em 56 Ah A si mesmo Não era de uma Empresa De energia Foi comprado um gerador Que gerava óleo diesel Uhum Esse gerador Fornecia Luz pro Já pro distrito De luminosa Uhum É Das 6 horas da tarde Às 6 da manhã Acabou Ah até 6 da manhã tinha É E aí Durante o dia Durante o dia Ligava algumas coisas Mas nem todo mundo Tinha um Ninguém lá tinha Uma geladeira Ninguém tinha Um micro Não se falava Um micro-onda Rádio Rádio tinha O rádio O rádio Só tinha rádio e pilha Então O rádio e pilha Tinha Vocês escutavam rádio? Ah Lá em casa não tinha E eu e a minha mãe Eu ia ouvir o rádio Na casa de uma vizinha Como daqui Lá na igreja evangélica Aham Quando de todo domingo Foi no almoço A minha mãe Falei Vamos lá para casa Da comadidita do nosso Lá para nós ver O programa do Da rádio Da rádio Difusora Tejubá Aham Naquele tempo Tinha uma dupla Que chamava-se Gomes e Lulart Aham Que fazia todo domingo Lá Então a gente ia lá E vocês tinham Alguma religião Naquele tempo Vocês eram católicos 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 O meu pai Foi muito católico Minha mãe E a gente Nasceu no meio Católico Vocês iam na missa Todo domingo? Olha Lá em Luminosa Não tinha missa Todo domingo Mas quando tinha Todo mundo ia Quando tinha Todo mundo ia Todo mundo ia Mas aí tinha As festas Tinha festa A missa Tinha mais ou menos Uma vez por mês Então tinha O pessoal Tinha o rezador De terço Rezava terço Nas casas Lá tem uma montanha Lá Que tem lá Um compresso Lá Divisa do Cantagalo Com Luminosa Que é o compresso Do Pico do Tatu Viu falar? Já Então Lá no Pico do Tatu Lá tem uma festa Do Santo Cruzeiro Que Só que está registrado Em livro de ata Ela está completando Quase 80 anos Afora que não está No livro de ata Alguns de lá Dos mais velhos Que lá ainda existem Estão por lá Dizem que a festa Talvez Tenha mais de 90 anos De tradição Mas só que Só registrado Em livro de atas Que eu conheço O livro de ata De lá Só em livro de ata Ela está indo para 79 anos Certo Parece que este ano Que passou lá Fez 79 anos Mas é livro da igreja É isso? Não? De quem que é? O pessoal ia lá Até Até a década de 60 E o pessoal ia lá Mais ou menos Entre 20 ou 30 Pessoa Por ano E só rezava um terço Aí depois Aí depois começou A aumentar mais O participante E começou a parecer Gente de fora Para ir lá também Aí então hoje O Pico do Tatu No primeiro sábado No meio de maio Todo ano O Pico do Tatu Chegou a receber Até 400 pessoas O qual eu fiz parte Depois que eu comecei Lá de novo Depois de 56 anos Passei a voltar lá de novo O qual é Hoje é o Padre Raimundo De Paraibuna Que vai lá fazer a missa Do Pico do Tatu Legal E então O complexo do Tatu Está virando Um ponto turístico De Luminosa E as outras festas Seu Galvão Tinha Santa Cruz Festa de São João Olha As festas juninas Em Luminosa Eu não sei Como que funciona Não Mas como que era No seu tempo Ah no meu tempo Festa junina Sertava foguete Tinha balão Sabe E Dividia doce Para criançada E Quadrilha É família Não mas tinha quadrilha De dançar Tinha quadrilha Tinha quadrilha E E tinha os tradicionais Forró também Forró É Seu Galvão O senhor falou De a noite Que tinha festa E a assombração O senhor escutava História de assombração Ou o senhor já viu Olha Pelo que eu estou vendo Nesse vídeo Não vai ficar Muito diferente Da Regiane Ela perguntou As mesmas coisas Que eu Perguntou As mesmas coisas Mas Sabe O que eu disse Para a Regiane Eu não assisti O filme Que ela fez Eu não vi O filme Eu não assisti O que eu disse Para a Regiane Que esse processo Esse processo Que a turma Coloca Esse nome De assombração Sabe Que Então Eu Eu posso dizer Para você Que esse é um processo Mais um processo Espiritual Do que material E Também Pode também Algum Ser lendas Outro Ser verdade Então Você Você pode Desmembrar Uma Uma Lenda Você pode Achar a verdade Porque no primeiro livro Fala sobre a história De assombração Então Vamos falar do seu livro Porque assim Quando eu conheci o senhor Faz uns dois anos O senhor falou De um livro Que o senhor faz Quer explicar Quer falar do livro agora Ou vai falar do assombração Olha Vou falar É o que eu citei No livro Tá bom É o que eu estou dizendo Então Às vezes Tem gente Que se adverte Que as pessoas As pessoas Ficam com medo Não é Coisa sobrenatural De jeito nenhum As pessoas se divertem E lá Tinha bastante Que gostava de se divertir Que as pessoas Sabiam que tinha medo Então gostava de se divertir O senhor já viu Isso acontecer O senhor já viu Gente brincando Assim Já vi É Então O que aconteceu Então Lá Vou lhe contar Uma Eu lhe contasse para você Essa aí não está Em lugar nenhum Não contei nem para a região Não está em lugar nenhum Mas para você Lá morreu Uma moça envenenada Na década de 50 A filha da Maria Paula Essa Maria Paula Quando foi daí Há dois meses Ela começou a aparecer Nas ruas de iluminação Vista de roupa branca Então Começou a aparecer Nas ruas de iluminação Ela botou muito negro Para correr Aí O que que aconteceu Aí quando foi um dia Chegou um rapaz Lá na Na casa do Antônio Lamin Onde meu pai Estava participando Uma ajuda De sala de fumo Lá À noite O rapaz chegou Ele chamava Caetano A mãe dele Chamava Tinha apelido De Nhadade Então O Caetano da Nhadade O Caetano da Nhadade Chegou lá na Nhadade Lamin Onde o pessoal Estava trabalhando Chegou lá falando assim Olha A Maria Paula Me matou Botou para correr Aí meu pai Pegou e falou assim Ó o Sr. Joaquim Vamos ver Essa Maria Paula Tinha um outro Um velhinho branquinho Que era amigo Do meu pai Aí ele falou assim Tá bom Vamos lá Aí largaram Da distrada Os dois Saiu para a rua Aí o Sr. Joaquim Pegou e saiu Cada um pegou Um porrete E saiu Aí Meu pai falou assim O Sr. Joaquim Não precisa carregar O Sr. não tem uma Garruchinha Nem nada Mas não Só no pau Dá para resolver Pegou e pôde embora Quando chegaram A distância Eles viram ela Na esquina Na esquina lá Que passava No centro Da pracinha lá Iluminosa Aí Quando o indivíduo Viu que os dois Estavam indo para lá Ele deu De vindo de encontro De vindo de encontro O Sr. Joaquim Pegou e falou assim Ô Maria Paula É o seguinte Para aí Que nós vamos conversar Com você Olha Eu e o Antônio Salvino Não tem medo de nada Você está pensando Não tem medo Não tem medo Não não Olha Você vai parar De fazer essa gracinha Aqui iluminada Aí pegou E o rapaz Não deu bola não Começou a vir Ele falou assim Olha Se você se aproximar Você vai apanhar Porque eu sei Que não é assombração Coisa nenhuma Aí o cara Ficou uma risada Aí o cara Ficou uma risada Era um tal De zico germano Que sombrava tudo Mas como que ele fazia Ele fingia de mulher Fingia de mulher Ah é Fingia de mulher Aí Aí ele pegou E falou assim Ô Sr. Antônio Olha mais o Sr. Joaquim Olha O Sr. Ip São Cabramacho Olha Aí eu botei o punhado De ele para correr aqui Meu pai falou assim Mas eu Sr. Joaquim Tem que respeitar Nós não corra poste não Pode ficar Cegado Nós não corra poste não Aí acabou Aí Meu pai falou assim É melhor você parar Com isso aí Porque Olha Hoje nós não fizemos nada Mas outro dia Outro dia Que não é Encontrar com você Por aí Você vai apanhar muito Ou até matar Aí Sr. Joaquim O Brasil falou assim Não Matar é comigo mesmo Deu falar assim Aí Pegou E pegou Acabou Nunca mais Jamais apareceu Mas e o Sr. O Sr. já viu alguma coisa estranha? Olha Eu vou dizer para você Que 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 eu posso dizer Que Que vi sim Porque Outra historinha Aqui no Bairro do Pinheirinho Na entrada do Pinheirinho Fazenda da Antártica Aqui tem a fazenda Do antigo Zé Villela Não sei se você conhece ou não Não Então o que acontece Ali o O empregado Zé Villela Morreu através De uma investida De um boi Ele tinha um boi holandês Que era muito bravo E o boi pegava de traição E o boi pegou O senhor O senhor Me chamava O boi pegou O senhor José Empregado Zé Villela Aí Passado uns dois meses A gente morava aqui Nesse lugar Passado uns dois meses A gente foi numa Numa reza Lá na Ponte Nova Eu Eu era rapaz novo Tinha uns Dezenove anos Por aí Aí foi eu O Lorival O Benedito Pinta Minha irmã Maria A Regina A Odete A Jandira Uma turminha De gente do Pinheirinho Fomos lá na festa Do Leonardo Lá na Ponte Nova Então o que acontece Quando nós chegamos Saímos de lá Eram umas oito e meia da noite Vamos embora Andamos a pé Da Ponte Nova No Pinheirinho Fazia pé Esse tempo Aí o que acontece Chegamos lá Passamos fazendo Vileiro Para o Mandano Aí veio aquele homem De frente Passou por meio de nós Aí nós falamos Boa tarde Boa tarde O homem não respondeu A minha irmã A minha irmã Meia bocuda Minha irmã pensou Esse Ele está Ele Ele Esse Esse mês Ele não está bem Não Ele brigou com a manhã dele Por isso que ele não queria responder Pegou Passou 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 Nós olhamos para trás Não vimos nada mais Ó O jeito que ele andava Chapeuzinho na cabeça Sabe Meio baixo Devagar Então Mas Só Eu não lhe posso dizer Que era O senhor José Empregado Do Vileiro Não posso dizer para você Que era o senhor José Podesse que fosse até Outra entidade Que nós não falamos Nós não usamos Esse Esse pronunciamento De assombração Não Nós usamos falar Entidade 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 espiritual Então É uma entidade Que passou por nós Então Mas nós não sabemos Se pode ser o senhor José Lourenço Que ele chamava Não me lembrei Sobre o nome Chamava José Lourenço Não podemos saber Se era o senhor José Lourenço Então Era uma Podia que fosse Até outro Podia que fosse Até outra Entidade Que se manifestasse No traje dele Porque o espírito Desencarnado Principalmente Se ele for Inferior Ele pode se manifestar Em cachorro Pode se manifestar Em boi Pode se manifestar Em gato Em porco Ele pode se materializar Pode se materializar Em boi Em vaca Gato Cachorro E por diante Agora o espírito Envoluído Não precisa se materializar Em animais Sim Ele O espírito Envoluído Não precisa Se materializar Em nada Então O espírito Que eu digo Nós temos espírito Que você tem espírito Eu tenho espírito É o espírito É É forma de energia Espírito É energia Não tem forma Não tem corpo Então espírito É energia Nós temos Nós somos Adotados de energia Se nós não tivéssemos Energia Nós não movimentava Então você entra No banheiro Do shopping Principalmente Do Vale Sul Você entra lá Aquelas torneiras É tudo Movido com Com energia Através de energia Porque você entra lá Para você lavar a mão Não precisa Você está descolchando a torneira Com a mão Você chega lá Você faz assim O dedo pronto Já sai água Isso Se você Se eu for te chamar Você em algum lugar Eu fazer isso Você sente Não sente? Então você sentiu Sim Então é o impacto Aí que acontece Isto É energia Agora morreu A pessoa morreu Não tem energia Por isso que fala O corpo que morre Mas o espírito Continua Tá certo Seu Galvão O senhor Continuou sendo católico Ou o senhor Mudou de religião? Olha Eu me converti Ao meio espírita Há mais de 46 anos Como é que foi isso? Olha Isso aí Sabe Eu Eu posso dizer Para você Que foi através De uma cura Na minha família Então Através de qualquer Uma coisa A pessoa muda Através de qualquer Um exemplo Que ele recebe Ele muda Então ele Eu tinha um menino Que hoje Ele é pastor Da igreja da Sembreia Hoje é pastor Protestante Pastor da igreja da Sembreia Ele está com 48 anos Esse menino Quando tinha Pouco mais de um ano Ele teve um problema Teve um problema Intestinal Que O que ele comia Não saia para baixo Só saia para cima E ele tinha Esse problema É um problema sério Nós Nós levamos ele Em tudo Quanto foi médico Aqui em São José Tudo quanto foi médico Levamos ele Tudo quanto foi médico Olha Só naquele tempo O médico O mais melhor Um pouco que tinha Era a Proval O dono da Proval Aquele tempo Era o doutor Então só lá na Proval E eu trabalhava na Canebo Então começou a trabalhar Na Canebo Esse tempo E não ganhava Ganhava pouco Olha Eu fiquei devendo Mais de 60 receitas médicas Para o Proval Porque a gente pagava A metade de cada uma Então eu fiquei devendo Mais de 60 receitas médicas Em um período de 6 meses Aí A mulher levou o menino Tudo quanto era lugar Bingeia de vento virado Para baixo Vendo virado Fala assim Você olhava De evacuado Olha Nada resolvia Padre benzeu O pastor Evangelho Fez oração Nada resolveu Aí Então o que aconteceu Aí eu tinha uma irmã Que já era espírita Esse tempo Mas era espírita Da linha do Kardec É Kardec Aí então O que aconteceu Aí a minha irmã Um dia Veio Foi lá em casa E falou para mim Sali Nós tivemos Informação espiritual Sobre o caso Do Marco Que chama Marco Sobre o caso do Marco Que você Se você Que você Precisa desenvolver A tua mediunidade Precisa trabalhar Em prol Dos necessitados Mas por essa forma E você Vai ter que fazer Uma mudança Da sua vida E essa mudança Vai melhorar Em tudo Para o seu lado Do contrário E principalmente A saúde do menino Vai voltar Maravilha Porque ele tem Uma perturbação Super Uma perturbação Super Insuportável Insuportável Que essa Que Essas entidades Já disseram Que somente Com a Com a Minha presença Com a minha presença E a tua presença Numa Numa casa Kardecista Seria a solução Você Passar a ser um seguidor Do contrário Essa Essa perturbação Vai matar Essa criança E tem O prazo Para curto Tem menos De 3 meses Aí E aí Aí Ela falou assim Se você quiser Eu chamo o pessoal Lá na minha casa Você vai lá na minha casa Aí você vai lá na minha casa Você vai assistir Lá o trabalho Você Eu acredito que você vai De lá para cá Você vai mudar Esse dia Você vai mudar E o menino Estava ruim Que era a vida mais ruim Aí então O que aconteceu Eu Eu peguei Falei Então pode marcar O dia que eu vou lá A mulher já ia No centro Esse tempo Não essa Primeira Ah o senhor Era casado com outra Duas vezes Aí Ela já ia Lá no centro De vez em quando Mas eu não ia Eu não aceito agir nenhum Eu era meio ignorante Não aceito agir nenhum Aí então O que aconteceu Aí Aí eu falei Pode chamar a turma lá Então o trabalho extra Dessa casa Era Numa sexta-feira Na casa de um Seguidor Da comunidade Então ela pediu Para ir na casa dela Nessa sexta-feira Que O trabalho Sempre acontecia Entre das sete e meia Até nove horas da noite Aí Ela falou assim Então eu vou falar Com o pessoal O pessoal vai vir lá em casa Amanhã Aí na sexta-feira Você trabalha Toma um banho Lá na fábrica E já desce lá pra casa Vai jantar lá em casa Não janta aí não Já ficou com medo Eu jantar em casa E não ia Não ia Aí Aí a mulher Não deixou comida Para mim Feito Aí eu saí da fábrica Cheguei lá em casa Tomei um banho Tomei um banho Tomei um café E peguei A bicicleta Não peguei a bicicleta Era a pé Nem bicicleta tinha Peguei e desci Lá na casa do Chão Taquitano Onde hoje É uma igreja messiânica Lá Aí Eu desci lá Eu desci lá Aí a A mulher estava lá ajudando A arrumar as coisas Lá Aí ela A pancela já Que o pessoal Está chegando aí Aí quando foi Daí a pouco Começou a chegar Os participantes Tinha o participante Começou a chegar Aí chegou O rapaz Que era o coordenador Do trabalho Que era o seu José Soares Uma pessoa de idade Uma pessoa Muito séria Aí Antes de começar o trabalho O José Soares Falou assim Ô dona Gisselda Traz o O Marco Para a gente Para a gente fazer uma visita Para a gente ver Como é que ele estava Ele estava Esse dia ele estava ruim Ele estava fazendo mal Estava na cama Lardado Se você tomasse leite Ele tomava mais leite Se você tomasse leite Acabaram de tomar E vomitar na hora Que idade que ele tinha Ele tinha Perto de um ano Ah era bebê ainda Talvez um ano E dois meses Por aí Aí então O que aconteceu Aí a mulher foi lá Buscou o menino Trouxe Ele pegou o olho No menino Olhou o olho No menino Assim Olha Eu vou falar para você Ele não tem nada Falou assim Ele não tem nada Ela falou assim Mas senhor José Como é que ele está O senhor disse que ele não tem nada Eu estou falando que ele não tem nada E acabou Hoje vocês vão Ficar sabendo Como é que vai acontecer Aí começou o trabalho Aí comunicou os espíritos Muito inferior Quando terminou o trabalho Ele estava lá na cama Assim Como se diz Uma madorna Sem dormir Sem ficar sem dormir Ele estava lá Aí ele chorou lá Ele queria leite Até falar Ele já falava Aí A mulher pegou Deu um Trouxe ele lá na sala Pegou Deu um Meio copinho de leite Para ele assim E bebeu Pediu mais Ela falou assim Não vou dar mais Porque vai vomitar Não Pode dar Pode dar Porque eu garanto Que ele Esse leite aí Agora Esse leite aí Agora Vai fazer qualquer coisa Pode dar Que ele não vai vomitar A mulher pegou Mais e meio Cove Deu para ele E bebeu Eu falei Há cinco minutos Ele fazia Mais de quinze dias Que ele Não evacuava Ele pediu Para ir no banheiro Ele pediu Para evacuar Aí A mulher Pegou Ia levar ele No banheiro Lá da minha mãe Os senhores A sua fala Não Leva atrás da casa Que eu quero ver Que gente vai sair Leva atrás da casa Aí Pegou Leva atrás da casa Tinha um alão Ciclo na casa Ele foi lá O menininho Aí ela Pôs o menininho O menininho Fez aquele monte Deste Deste tamanho Aquilo tudo preto Com raio de sangue Tudo Olha Mas Foi uma lavagem Quando Aí Terminou Aí pegou Limpou ele Vestiu a roupinha Nele de novo Foi lá para dentro Já foi Cota a cara Aí chegou lá Lá dentro Aí Seu Zé Soares Pegou Foi todo mundo Do trabalho Foi lá ver Aí Seu Zé Soares Agora Dando a agência De São Paulo Segunda-feira A senhora E o senhor Otávio Fazer o favor De caminhar para o centro Ela falou assim Nós vamos Aí Quando ele foi embora Para cá Terminou o trabalho Todo mundo foi embora Cada um Passou a casa Nós também Fomos embora O menino Foi brincando No meu braço Foi contando No meu braço Aí Dormiu melhor Essa noite Quando foi No outro dia Começou Quando foi no outro dia Já amanheceu melhor Já A mulher Já deu leite Para ele Nada Impediu Aí o que aconteceu Aquele monte de remédio Que ele tomou Foi jogar tudo fora Aí Quando foi um dia Eu era meio Bocudo Até agora Que eu sou Descendo dele em português Em português Passa muita bobagem Então Aí A gente foi lá Anunciando Na segunda-feira E já estava bem melhor Aí passaram Uns seis meses Aí um dia O Sr. José Falou assim E a remediada Que você tinha Que você dava para o menino O que você fez Falei Joguei tudo fora O diabo Que vai beber Não é meu filho Aí Então Ele falou assim Você deu o remédio Para o diabo Falei Deixa Aí ele falou Você é de coragem Aí Peguei Decidi em diante O menino Foi cada vez Melhorando mais Não ficou mais ruim Cresceu Estudou Estudou Se tornou Um dos melhores Jogadores de futebol Do Jardim Oriente E hoje É o melhor De vida financeira É ele É ele Ele é o Como se diz O mais rico Da família É ele E ele é pastor Da assembleia É pastor Ele ganha assembleia Então O que que acontece Eu mudei Eu fiz Essa mudança Por essa forma Então Ninguém faz Uma coisa Sem ter Uma razão Se tiver Se não tiver Uma razão Você não faz Todos nós Fazemos qualquer coisa A gente tem Uma razão De fazer Então A gente tem Uma necessidade De fazer Se a gente Não tiver Uma necessidade A gente não Não precisa fazer Eu Eu faço Eu faço Assim Tudo nesse mundo Tem que ter O porquê Então Lá na Agora este ano Este ano passado Eu tive a oportunidade De conhecer De rever Uma ex-professora Que fazia 57 anos Que eu não via A dona Otamira Negrão Da cidade de Brasófina Olha Ela ficou Muito satisfeita De me ver Então Olha Eu falei O maior sonho Da minha vida Era ver A senhora Ela falando Assim O que que você faz Falei Falei Olha Depois que eu fui daqui Eu Eu estudei mais um pouco Trabalhei E Hoje eu sou aposentado Em uma área de segurança Em área de segurança Mas Já está fazendo Alguns 7 ou 8 anos Que eu estou Me dedicando A literatura Eu não sou Eu não sou profissional Mas sou escritor Aí Ela falou Para o marido dela O marido dela Chama o senhor Pedro Ele é dono de uma corretora Lá em Brasófina Aí ela falou assim O senhor Pedro O senhor Pedro Isto para mim É motivo de muito orgulho Aí ela falou assim E o segundo livro Vai sair também Falei Falei A dona Dora Araújo Me incentivou E eu fazia o segundo Então o segundo livro Vai sair sim Ela falou assim Quando sair o lançamento Se eu estiver bem Eu vou Falei com certeza E esses livros assim Sobre o que que são Seu Galvão É sobre o que os livros? O livro É sobre a O livro É sobre a história de Luminosa Né? É sobre isso Dois né? O dois E o primeiro? O primeiro É Minha Infância Luminosa O segundo Que está para sair Minha Infância Luminosa Volume 2 Então é continuação Da história de Luminosa Então é tudo as coisas Que eu fico perguntando Para o senhor aqui Isto E eu tenho outro projeto Diferente Que é Minha Juventude São José do Barreiro Esse também Porque eu morei lá Na Minha Juventude Por três anos Em São José do Barreiro E o senhor escreve No computador mesmo? É? O senhor escreve No computador? Escrevo Ah é? Escrevo Ah é o senhor moderno Então Olha é O senhor não escreve na mão? Não 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 Esse negócio que eu ia na cara Já era Olha O negócio é o computador então O negócio é o computador Porque Eu vou Olha aqui Ele tem tudo Então Falei para você Que eu ia trazer o notebook Para mostrar Mas e quem que ensinou O senhor a usar o computador? É? Quem ensinou o senhor A usar o computador? Percurso de informática Ah é? Uau Eu fiz curso de informática Aham Então eu sou Eu sou diplomado Não sou diplomado Mas é diplomado Ah é Porque E o primeiro livro já existe Então né O primeiro livro já tem Ah então Eu não Os livros meus Eu só peguei rascunho Que veio de fora Mas nunca rascunhei Não mas Direto Eu sei Mas e cadê o livro? Cadê o primeiro livro? Onde que está? O primeiro Eu vou lhe trazer Ele tem um pouquinho Ah Um pouquinho de desgaste Mas eu vou lhe trazer Tá O segundo ainda não lançou né Ah o segundo não lançou Tá Deixa eu Deixa eu desembarar mais aqui Aqui eu digo que Uma das necessidades É fazer homenagem As famílias de luminosas Aham Porque O primeiro livro Fala um pouco Fala sobre O começo Da história de luminosas O começo Da fio da miada né Como que começou A povoado Como que surgiu lá E agora O segundo livro Tinha que entrar Há uma Uma necessidade De entrar Homenagem De entrar colocações Sobre as famílias de luminosas Que se não fossem As famílias de luminosas Não existiria luminosas Hum Então As famílias de luminosas É um dos patrimônios Mais importantes de luminosas Que é o patrimônio moral De luminosas Tá E as famílias Que estão morando lá Vivem do que hoje? É A família lá Que moram lá Vivem da cultura da banana Ah Vivem de comércio E do turismo Do turismo Tem pousada Outros vivem da Tem o alambique Bom lá Tem Tem o alambique E tem outros vivem da Da Porque antes Da água pecuária Ah tá Antes era só o fumo Né Que tinha Não Tinha Já tinha água pecuária Muita gente criava boi Mas só que O pessoal não tinha condição De ter um gado de qualidade As lavouras não eram Tanta de qualidade Como hoje Hoje tem tratamento Pra lavouras de banana Tudo Aquele tempo não tinha Aquele tempo tinha só Deus Pra ajudar o povo Então Quando ficava doente O que que vocês faziam? Quando ficava doente? É Então Quando ficava doente Levava no médico Tinha um médico Na cidade de Tejubá Mas Aproximadamente Cinquenta quilômetros De luminosas De Tejubá Tinha que levar Do que? De caminhão? Levar de carro De carro Tinha que Chamar pessoas Que tivessem carro Pra levar Os fazendeiros Mais ricos Que tinham carro É Pessoal que tinha carro E eles levavam? Eles ajudavam? Tinha que levar Tinha o ônibus Mas o ônibus É Cumpria um horário Não podia levar doente Ah Ah não podia? É O ônibus não podia Podia até andar nele Mas só que Ele cumpria um horário Ah tá sério Na hora dele né O doente estivesse precisando O doente morria no caminho Tá certo Então Tinha pessoa lá Que tinha carro Mas não tinha por exemplo Não tinha vencedor? Ah Existia Então Mas é Como diz a história Nem Nem todo mundo Acreditava né Até hoje Ninguém acredita Nem todo mundo Acreditinha Essa é só de vencimento Essas coisas Isso aí É É É um recurso espiritual Mas só que Tem muitos Que Que acha melhor É ter o segmento médico Tá certo E assim A sua mãe Não dava chá pra vocês? Dava Você lembra De ter algum chá Que vocês tomavam? Nós tomava A de acordo com Com a doença Com a doença Aquilo que a gente tava sentindo né Então é Igual falei pra Na época Lá Todo mundo Sofria Muita dor de dente Sabe? Todo mundo tinha E lá Não tinha recurso Não tinha Um tratamento Dentário Adequado Igual hoje Hoje Lá em Luginão Não se vê Mocinha de dente estragada Não se vê Rapaz Com Com dente amarelo Essas coisas Nada Antigamente tinha Antigamente Dente quebrada As mocinhas Muitos rapaz A boquinha dentro É tudo de janelinha Então hoje Não tem mais isso Tá certo É Mudou Mas o que que vocês faziam Quando tinha dor de dente? Que que era? Olha Colocava Com boa distância Como é que eu me pergunto Que a região me fez E tá fazendo Colocava em plástico de angu Em plástico de angu? É Fazia aquele angu quente E punha num pano E punha no rosto assim Ah Pra baixar o inchaço Tá Por fora então Isso O senhor não lembra De usar folha de batata doce Pra Usava também Pra dor de dente? É Erva de bicho Erva de bicho Erva de bicho Aquele leite da taioveira também? Leite da taioveira também Ah lá Existem esses recursos Ah Mas Era precário Uhum Hoje ninguém tem dor de dente mais Tá certo Criança hoje A partir de Começa a sair dente A mãe já começa a cuidar Olha Hoje todo mundo tem os dentes maravilhosos São e forte Antes Antes Só se via criança Chiando de dor de dente Atrás da mãe Olha Era muito triste Esse negócio era muito triste As vezes as mocinhas Como falei pra Regina As mocinhas Rapaz As mocinhas Até mulher de idade Que ainda tinha dente Então tinha dor de dente Então tinha dor de dente Pra punha aquele em praça Pra não tomar vento Marrava pano assim na cabeça Quando vinha a pessoa Com pano Marrava a cabeça Falar que ele tava com dor de dente Dor de dente Mas o senhor não tinha sonho De fazer alguma coisa Olha Eu não No momento Naquele tempo Eu não tinha muito plano Não Não tinha muito plano E por que o senhor saiu com 14 anos? Por quê? É que meu pai mudou, né? Ah, o pai que mudou Pra onde o pai ia O senhor tinha que ir, né? Pra onde que ele foi dessa vez? Olha, então no ensaio de lá A gente veio pra De luminosa A minha saiu até com 13 Aham Mas a gente morou um ano Em Brasópolis Ah, tá Por isso que eu falei pra você Que eu estudei em Brasópolis Estudou lá, é E fui ver a dona Otomir Negrão Uma ex-professora Aham Então de lá A gente veio pra São Francisco Xavier Onde você mora hoje Ah, o senhor morou lá também? Moramos lá E aí? O que o pai fazia lá? Prontar lavoura lá Lavoura Mas e fumo também, não? Ele plantou uma lavourinha de fumo lá Não em grande quantidade Igual à luminosa Aham Mas ele teve que sair em Anche Ele Ele deu essa lavoura de ameia Pra um caboclo lá chamado Francelino Godóis Aham E o senhor Francelino Godóis É que fez É que acabou de fazer o fumo lá E depois ele deu a metade pro meu pai Ele pegou de meia pra fazer Tá O seu pai era meio cigano, né? Cigano Não parava Não parava, né? Então, a gente A gente mudou de São Francisco Aqui pro bairro do Pinheirinha Que é atrás de Taquari Hoje, né? Sim Que é a entrada da Antártia Lá, o 111 Aham Então, a gente morou ali por volta de 6 anos A gente morou lá fazendo o Serafim Rodrigues Aham Pai do Jordel Que tem umas casas aqui no Taquari O senhor fazia o que lá? O que que seu pai fazia, né? Olha, o meu pai plantava a roça E eu lidava com gado pro Serafim O senhor lidava com gado? Lidava tirar leite Tirar leite É, às vezes campeonava um pouco lá na roça do meu pai Mas eu trabalhava mais pro Serafim Aham E nesse tempo aí? Você também não pensava o que que você ia ser sua vida mais tarde? Não pensava Não pensava? Não pensava Tinha que fazer pro dia lá, né? Fazia aquilo lá que a gente via, só É Então, mas quando o senhor já tava mais velho, né? E o senhor ajudava o pai Aí o senhor ficava com o dinheiro? Aí, um pouco, né? Um pouco Uma parte era pra ele Mas eu dava uma parte pra ele Uhum Mas também quando ele... Quando ele vir que eu precisava, ele me arrumava Ele arrumava? Arrumava Tá E a música, ouça o Galvão? Porque o senhor toca o pandeiro na folia de Reis, né? Aliás, foi lá que eu conheci o senhor, né? Foi Como é que o senhor foi entrar nesse negócio da música aí? Olha, a música, desde pequeno, eu gostei de percussão Ah, é? Desde pequeno, eu gostei de percussão Porque... Porque lá na Iluminosa, o meu irmão, ele tinha um cavaquinho Ele tinha um cavaquinho E ele tocava no cavaquinho dele E eu batia na tábua da porta Ah, é? Batia na tábua da porta, acho que é Deixa eu bater no pandeiro? Vamos lá, vamos lá Batia na tábua da porta aqui, a tábua fazia som, né? Então, eu acompanhava ele batendo na tábua da porta Certo Aí depois Aí depois eu arrumei um caixote de banha Aí eu pude um caixote de banha vazio No vando a perna, batia no caixote Aham Aí meu pai Viu que eu Que eu me interessava pra Pra tocar qualquer coisa Meu pai comprou um pandeiro Aham Um pandeirinho pequeno, assim Sem tarras, sem nada Só pratinado, né? Aham Comprei um aparecido do norte Aí com aquele pandeirinho Eu cheguei a tocar até na escola Fiquei a tocar até na escola Aí depois que eu comecei a ficar grande Comecei a trabalhar Aí comecei a comprar pra minha conta Mas e daí? O senhor acompanhava outras pessoas? A gente Na festa que a gente ia, a gente tocava Ah, na festa É, na festa que a gente ia, a gente tocava Então Mas acompanhar, era o que? Forró? Era moda? Moda sertaneja? Olha, gente Eu aprendi Eu aprendi Acompanhar de tudo Aham Hoje eu toco rock Toco rap Toco punk No pandeiro, toco tudo Ah, mas eu quero ver, então Hã? Pode mostrar? Então hoje eu toco Hop Eu quero ver Punk Olha, eu que Então hoje dá pra Fazer qualquer coisa Antigamente Antigamente Eu fazia Eu toco o pandeiro até há pouco tempo Eu só arrepiava ele aqui Só arrepiava ele aqui, né? Tá lá no No grupo explodor do oriente Até não há As músicas lá não há muita necessidade De usar Isso aqui que chama uma nota musical, sabe? Ele é É espécie de uma nota musical Fazer isso aqui, né? Então, agora eu não uso mais esse dedo Eu uso o joelho Ah, é? Eu uso o joelho O joelho é mais fácil É mais fácil? O joelho, eu faço isso aqui Cotovelo Mas não tem que tá um pouco úmido? Não Não? Seco mesmo É seco mesmo? Despe Nuque De lado De outro lado Cadê o pandeiro que você trouxe? Então Eu não fui na casa dela Ah Porque não deu certo Aí eu fiquei Eu ia trazer Porque daí se eu ia tocar dois pandeiros É Aí eu ia tocar em dois Pra você ver Oh, meu Deus Mas então eu vou voltar outro dia Pro seu tocar em dois Porque hoje Ela não tá na casa dela Então o rock O rock, principalmente o rock Que eu tenho um disco de rock aí da Celi Celi Campeiro Celi Campeiro, é Então o baterista Do rock O baterista do rock Ele faz o repicado O baterista faz o repicado mais assim E depois ele segue a percussão, né? Rock É rock E o rap Ah, o rap No momento No momento eu esqueci como é que faz Mas eu fazia também Você fazia também? É Qual mais o que você faz? Dá pra imitar a picadeira de cana Ah, essa eu quero ver A picadeira de cana Se você que o motor da picadeira de cana Ele bate O motor da picadeira de cana Você puxa a cordinha lá pra dar partida Ele faz assim, ó Motor a óleo, né? É É A picadeira de cana E a óleo diesel, a locomotiva A óleo diesel é quase o mesmo, sabe? A óleo diesel também Ela pega o embate devagarinho A locomotiva a óleo diesel Pega o embate devagarinho Ela pega mais ou menos assim Óleo diesel Mais ou menos perfeito? Tô lembrando a locomotiva, viu? É? Eu tô lembrando, é bom, é bom Dá mais ou menos perfeito, tá? Dá mais ou menos Tá, tá, tá sim E tem o ruído da maria-fumaça, né? Hum Que a maria-fumaça Ela, a maria-fumaça É movida a vapor, né? É Então A maria-fumaça Ela pega mais ou menos assim É E o senhor não canta? Não Não Nunca abriu a boca pra cantar? Olha Se eu tocar muito vermelho, é a mão Mas assim A mentalidade nunca Não, mas o senhor nunca cantou Cantar? Cantar, é Cantar, eu Eu sei cantar, mas minha voz é muito péssima Então Eu não sei Assim Eu canto, mas a minha voz não é das boas Aham Porque Eu fiz uma Eu fiz uma composição Há poucos dias Que chama O Baile de Barreiros Ah, é? Eu fiz uma composição que chama O Baile de Barreiros Com o caso de Verente Que foi realmente acontecido Comigo, mas meu colega Quando a gente foi pra lá E agora, depois de mais de 50 anos Eu resolvi Escrever uma composição sobre isso aí Então, a música de Barreiros Eu vou Cantar sem tocar Tá bom Então A música de Barreiros É mais ou menos Mais ou menos assim Fui convidado É uma rancheira, certo? É mais ou menos assim Fui convidado para ir num baile Faz muitos anos Foi lá em Barreiros Eu convidei o Benedito Pinto Um grande amigo E meu companheiro Quando chegamos Naquela festa Aquela gente Muito animada O baile velho Foi a noite inteira De sanfona e pandeiro Até de madrugada Aquelas moças Dançando legal Se divertindo Esquecendo suas mágoas Mas tinha uma No meio delas No meu companheiro Ela só dava a tábua Meu companheiro Já estava nervoso E comigo Ele foi falar Se aquela moça Não dançar comigo Aqui neste baile O pau vai quebrar Eu e o Benedito Andávamos armados Nós carregávamos Revolve e faca Mas se estiver No lugar estranho O boi tem que berrar Mesmo é como vaca O Benedito Foi e falou Para a moça Você não pensa Que eu saí do mapa Se eu te chamar E você não sair Pois dessa vez Vai levar uns tapas A moça viu Que a coisa Estava feia Ela pensou E foi na mesma hora Chamou seu pai E também sua irmã Pegaram o caminho E eles foram embora E este baile Lá de barreiro Na minha vida Eu nunca esquecerei Para completar bem Essa história Com essa moça Eu namorei E se não fosse A falta de sorte E foi por pouco Que eu não me casei Gostou da confusão? Legal Sua voz não é ruim não A sua voz não é ruim não Não é não? Não É só trabalhar um pouquinho Que vai Então tem Essa música Essa música Ela no pandeiro Tem que ser assim Só um pedacinho Só para você ter uma ideia Tá bom Legal Legal? Legal, gostei Barreiro que o senhor fala É São José do Barreiro São José do Barreiro Ah, eu fiz uma música Também Que fala assim Essa música Diz assim Essa música Eu coloquei um título Dela Posso até mudar Mas essa música Eu coloquei um título Não convide que eu não vou Não convide que eu não vou Que eu não vou Parece eu Parece eu Essa música Fala assim Não convide que eu não vou Então essa música Ou então alguém falou para mim Que eu posso mudar o título Recusando os convites Não, eu gostei mais do primeiro Não convide que eu não vou Não convide que eu não vou É, tá melhor Dizendo a ela De São José do Barreiro Que pediu para mim cantar Lá na festa do tropeiro Eu mandei minha resposta Para esse povo hospitaleiro Que eu estou igual galo velho Que não sai mais do terreiro Legal Agora o último verso Para encerrar o último verso Eu não descartei de não ir Sabe? Então o último verso diz assim Recebi outro convite De um povo muito bom Que pediu para mim cantar De um povo muito bom Que pediu para mim cantar Numa festa de São João Eu mandei minha resposta Para esse povo legal Que se eu não for no São João Eu apareço no Natal Tem um cara Essa é a última cidade Que é Bananau Tem mais? É Aí o cara pegou O cara pegou Não, terminou O cara pegou Falou para mim assim Olha rapaz Não é por causa de Bananau não Mas em Bananau Você não descartei não ir Eu falei não Não descartei É Recebi outro convite É de um povo legal Que pediu para mim cantar Numa festa em Bananau Eu mandei minha resposta Para esse fulano de tal Que se eu não for no São João Eu apareço no Natal Legal Gostou, não? Gostei Ô seu Galvão O seu está me lembrando Calango O seu já viu o desafio de calango? Eu sou calangueiro Então Porque está aparecendo mesmo Que você é calangueiro Mas então o seu é calangueiro? Calangueiro Então o cara Eu sou calangueiro Mas só tem uns versinhos prontos já Então, né? Ah, então vamos lá Então eu encontrei um cara Lá na Casa da Cultura do Zé Mira Quem que era? Um altão Um morenão altão Que canta a música romântica Canta a música do João Mineiro Marcelo Ah, já sei quem é Um todo com pulseira Enfeitado É, sei quem que é Aí então Ele falou pra mim assim Olha Você Você canta a música romântica? Eu falei, canto Eu falei, gosto de música romântica Ele falou assim Qual é a dupla romântica que você mais gosta? Eu falei João Mineiro Marcelo Ele falou assim É o que eu faço? Olha aí Aí ele Ele falou assim Você sabe então Eu falei, sei Ele falou assim E você sabe esta Aqui todas as paredes são azuis Ainda é a cor que escolhemos Tudo ainda está do meu jeito Apenas seu amor E o meu senhor deve me fazer Que hoje é menos Aí ele falou assim Rapaz, você sabe Aí eu vim tocar com ele No bairro do Grisseiro Sim, foi lá que eu conheci eles A dupla O seu Galvão Bom, mas e esses versinhos prontos do Calango O senhor não quer cantar algum pra nós aqui? Calango Na linha do A Que é o mais fácil Calango então É Então tem versinho de Calango que diz assim Que diz assim Assim Perguntaram para mim Se eu sou como esse pandeiro E eu fui e respondi Qual pandeiro ano inteiro E o pandeiro está tirando De janeiro a janeiro Legal Me fizeram outra pergunta Que eu vou responder primeiro Perguntaram para mim De todos meus paradeiros Pra onde que eu já andei Onde eu me casei primeiro Aí eu respondi assim Essa pergunta é fácil Que você nem não imagina Já andei no vale inteiro Também no estado de Minas Por incrível que pareça Pra complicar minha sina Só fui casar em barreira Com a Gisela da Pascoalina Que era a primeira mulher É a primeira Olha só que legal Deu certo né Deu Olha maravilha Ó Não eu Eu não sou muito ruim de rimar Eu estou vendo que o senhor não é não Fica quadrado Fica redondinho A minha mãe era rimadeira A sua mãe? A minha mãe gostava de ver De ver se rimado É Minha mãe gostava de ver se rimado Mas o senhor escutava ela cantar então? Escutava Quando ela cantava? Lavando roupa assim? Lavando roupa Limpando a casa? Trabalhando? Às vezes ela cantava a música Do Cascatinhana Lavando roupa Fazendo comida Ela gostava muito daquela música Tu não te lembra Da casinha pequenina Essa música Do Cascatinhana Gostava dessa música Ela gostava das músicas De Vieira e Vieirinha E assim Mas você falou que era boa rimadeira Então ela fazia rima então? Fazia Ela inventava a música? Olha Ela me contava uma história Ela me contava uma história Que quando ela Esse casal era de novo Então eles foram Em um determinado baile Lá no bairro Mato de Doutendo Onde todos Nascido e Criado lá Ela foi com meu pai Nessa festinha lá No baile lá E lá estava Uma ex-namorada do meu pai E a ex-namorada do meu pai também Cantava Era rimadeira também Então deu desafio das duas É Aí então O que aconteceu? Então meu pai Cantando Lá em Minas Gerais Muita gente chama aquela dança de roda De cana verde Cana verde Aí o que aconteceu? Meu pai Cantou um verso Para 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 ela Cantou um verso Para ela Descartando Descartando ela Ela pegou e cantou um verso Para o meu pai Assim Viola de cinco cordas Bem podia ser de seis O amor que já foi meu Bem podia ser até mesmo A minha mãe queimando o golpe Aí a minha mãe queimando o golpe Aí a minha mãe pegou Minha mãe pegou Pegou e falou assim Agora quem vai cantar o verso Agora sou eu Aí minha mãe pegou E cantou assim Para ela Mas serviu mais para o meu pai Cantou para ela assim Noite escura Noite escura Librinosa Que ilumei os vagalumes Se eu não te quisesse bem De você não tinha ciúme Aí acabou Meu pai Vamos embora Acabou o balde Acabou o balde Nossa Isso às vezes dava briga Não dava? Às vezes dava briga Podia Porque a pessoa provoca a outra Então Ela cantou Ela cantou um verso Provocando a minha mãe Ela cantou um verso Para o meu pai Provocando a minha mãe Violinha de cinco cordas Vem podia ser de seis O amor que já falou Podia ser talvez Aí a minha mãe Vai ser Mas é uma ova E o que o senhor lembra Que a sua mãe Cantava assim Dela Dela Você não lembra De nenhum versinho Que ela Lembra? Lembra? Minha mãe gostava muito Cantar mais de viola Então Mas a cabeça dela Ela Aprendia um pouco Um pouco Inventava Ela 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 Consertava Onde estava errado Ela consertava Ela 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 cantava mais de viola Ela gostava de cantar mais de viola Canta alguma coisa Da sua mãe Que o senhor lembra Que ela cantava Na casa Olha Ela Ela cantava Em matéria de mais de viola Ela gostava muito De Torre Ferencho De Vieira e Vieirinha Essa dupla Antigona mesmo Então Uma das músicas Ela gostava muito De cantar De Vieira e Vieirinha De Torre Ferencho Era A Marica Criolinha Já ouviu essa moda? Não Não sei A moda de viola E de Vieira e Vieirinha Ela gostava de cantar muito Um Um Corta-jaca De Vieira e Vieirinha Que faz Que chama Terceira e Corta-jaca Que chama Festa de Reis E aí o senhor vai cantar pra nós? Você lembra? É Alguma É É A Marica Criolinha A Marica Criolinha Ela gostava de cantar junto Com meu pai Que era do Torre Ferencho Eu tenho até Tem CD aí Que tem essa moda Sim Então A Marica Criolinha Mais ou menos assim Meu pai Eu quero casar Com a Marica Criolinha É verdade que ela é preta Mas é muito bonitinha Eu tenho saudade dela E ela tem saudade minha A juntaram meus parentes Tudo pra me aconselhar Já falei que caso mesmo Nem que sirva pra apanhar A cor não resolve nada A sorte é Deus quem me dá A juntar os meus irmãos Tudo pra me dar conselho Tudo pra me dar conselho A promessa E pedido não sei quanto Pedir pra Nossa Senhora E pro Divino Espírito Santo Hoje eu deito na beirada E a Marica deitar no canto É Deus que torre pra mim essa música Que legal É boa essa moeda É boa Muito boa essa É o A de Vieira e Vieirinha Ela gostava muito de cantar A festa de reis De Cravo Preso na Cinta Acho que é o contra-jac Que é Cravo Preso na Cinta A festa de reis Pra chamar e voltar pro Cataretê Sim Então O Cravo Preso na Cinta O Cravo Preso na Cinta Tem também o CD O Cravo Preso na Cinta Mais ou menos assim Encontrei com o meu benzinho De quarta-feira pra quinta Ela estava bem trajada De vestida azul com o de tinta Um manel de ouro no dedo E o cravo preso na cinta É decorada de natureza E a lourinha não se pinta Essa é um pedacinho da Pedacinho Tá com um pedacinho da fé de rei Da fé de rei, sim Eu briguei com o meu benzinho Foi no finzinho do outro mês Tratamos de se encontrar Foi lá na festa de reis Quando eu cheguei na festa Ela estava falando cortês Mas ela estava com ciúme De eu ir dançar com a filha do português Essa é a do Vieri Vieri Mas o senhor falou que a sua mãe Ela compunha também, né? O senhor não lembra nada dela mesmo? Olha, se ela escrevia alguma coisa Eu sei que ela consertava alguma coisa Mas escrevia, não Ela consertava Ela consertava, né? Mas escrevia, não Agora meu pai escrevia E chegou a escrever Seu pai escrevia? Meu pai chegou a escrever Duas modas de viola Mas as modas dele não foram na mídia Porque ele faltava muito recurso As modas dele não foram na mídia Mas ele escreveu uma música que chama Escreveu uma música que chama O trem do luxo Escreveu uma outra que chama A viagem de São Luís São Luís do Paraitinga? São Luís do Paraitinga É? É Mas o senhor tem na memória isso? Ou tem escrito? Ah, nem tem todas, não Não Esse eu não tenho Perdeu, então? É, perdeu um pouco Aham A de São Luís do Paraitinga Ele conta que ele Que ele veio em São Luís do Paraitinga Na casa do parente dele Saiu lá de Itanhandu, né? Vem no São Luís do Paraitinga E chegou lá e encontrou uma festa Aí chegou lá na festa Ele gostou de cantar Moda de Viola, né? Chegou na festa Aí o primo dele pegou Falou pro dono da festa Olha O meu primo aqui, o Antônio aqui Ele canta moda de viola também Aí Aí deram a viola pro meu pai Meu pai tocava Não muito bem Mas tocava um pouco, né? Deram a viola pro meu pai Meu pai Falou se eu vou cantar moda de viola aqui Eu vou cantar moda dos outros Eu acho que eu vou cantar uma minha Aí o Chico falou Antônio, mas você trouxe a moda já Pronto lá? Eu falo assim Não tô se plantando não Eu vou mear no caminho Aí eu falo assim Mas verdade É verdade Eu vou mear no caminho Meu pai fez a moda e cantou na hora Fez a moda, colocou o rima e cantou na hora Que legal A mãe não lembra nem um pedacinho dela É Nem um pedaço? Não lembra dela? Nem um pedaço Acho que É muito pouco Mas e Canta uma rima qualquer Olha É mais ou menos assim Não sei se eu estarei certo ou não Mais ou menos assim Fiz uma viagem Um pouco ligeiro Embarquei em Tanhanú Desembarquei em Cruzeiro Lá no restaurante Um povo hospitaleiro Eu pernotei no norte Dormi a noite inteira Porque Cruzeiro já tá no norte de São Paulo São Paulo, é Aí Aí dizia assim Tomei a central Central do Brasil Que tem um andar de trem Tomei a central Sem saber como é Eu fui desembarcar lá em Itaú até Lá não Cheguei lá no mercado Fui tomar um café Numa praça importante Jardim São José Aí Assim Outro verso dizia assim Nesta minha viagem Eu fui muito feliz Eu embarquei em Itaú até Desembarquei em São Luís Fui recebido Por um povo feliz Encontrei uma festa Divertiu Quanto eu quis Gostou? Gostei muito O senhor fica emocionado, né? É Eu também É do meu pai Essa mãe Essa Aí quando terminou Todo mundo bateu palma Aí meu pai Chegou em casa Meu pai É filho de uma viola Cantou com a minha mãe Que legal Então ele tocava viola É O pai tocava viola Tocava Tocava viola Meu pai tocava viola Meu irmão tocava cavaquinho Cavaquinho É Mas só que não Os dois não batiam de Não batiam de De repertório Nem de ritmo Porque meu pai gostava De um estilo E meu irmão de outro De outro Porque meu irmão já era novo Gostava de um estilo mais novo Sempre assim, né? Os mais novos gostam de outra coisa, né? Tá É igual Agora 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 o filho meu Ele prefere Ele prefere a música universitária Não, eu prefiro a música raiz Então é assim Porque Naquele tempo As músicas de De Tonico e Tinoco Era a música A juventude gostava, né? Hoje A juventude não gosta de Tonico e Tinoco Então o pessoal gostava de música De Tonico e Tinoco Que era muito pra trás De Tonico e Tinoco Então Torre Assurência E outros Começaram a cantar em 1920 29 Por aí Tonico e Tinoco Já começou Da década de 30 pra cá Então Luiz Gonzaga começou Começou a tocar e cantar A partir de De 36 A primeira música do Luiz Gonzaga Foi Juazeiro Uma das primeiras Que ele fez Que ele escreveu Porque ele tinha uma namorada E essa namorada O pai da namorada Não gostava Não queria que ele casasse Porque eles eram gente Um pouco rica O Luiz Gonzaga Pobre, né? E o pai dela Mandou ela estudar pra longe Pra terminar o namoro Aí ele escreveu Juazeiro Porque era de baile Juazeiro Que a gente namorava Juazeiro é uma árvore grande Que tem no norte Não sei se você sabe ou não Aí então Ele foi aonde Ele escreveu Juazeiro 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 Me responda Por favor Juazeiro Velho amigo Onde anda Meu amor Ai Juazeiro Ela foi E não voltou Viu Juazeiro Estou morrendo De dor Até que Eu quero mais A música do Luiz Gonzaga O senhor Galvão O senhor se dava mais Com o pai ou com a mãe? O que? O senhor quando era criança Se dava mais com o pai Ou com a mãe? Com os dois Com os dois Com os dois Qual que era mais bravo? Meu pai O pai A minha mãe também não era Não era A minha mãe também Não era muito macia não Não Era Qualquer coisa chegava o chicote Ah é? Meu pai também Pai também Ah igual eu falei pra Regiano Igual eu falei pra Regiano Lá no tempo da lavoura de fumo Lá cortava os pés de fumo O caule do pés de fumo Então ele está no verde Ele quebra fácil Agora se ele fica murcho Ele fica igualzinho Uma borracha Você vê lá no vídeo É verdade Eu já vi Eu já vi Então o que acontece Aí Meu pai bateu em mim Com o pau de fumo Daquele Porque Aquela Murcho né Murcho Aquela Ele murcho Uma coisa De um cacetete Meu pai bateu O negócio Daquele lá Em mim Lá em Luminosa Mas o senhor deu motivo pra ele? Olha Ele Era Ele Era por pouca coisa Ele Ele passava o rei na gente Então ele Eu xinguei Eu xinguei Como eu disse pra Regiano Que português Que xinga muito Eu sou descendente português Então O meu irmão e minha irmã Começaram a me perturbar Começaram a me perturbar? Ah é Não sei o que E tinha uma menininha lá Que chamava Leonora Então Meu irmão começou a me perturbar É Casa com a Leonora Que diminui essas dores E o pai dela Chamava José Chaga E a minha irmã Começou a falar assim Vai morar lá no José Chaga Que cabe as suas mãos Começou Eu A pequenininha Eu detestava falar em namorado Porque quando eu era pequenininha Aí Eu fui Eu fui ficando quieto Mordendo os lábios Mordendo os lábios Só mordendo os lábios E eles estavam ficando E estavam ficando Pirados de raiva com os dois Meu pai viu Meu pai pegou e falou assim José Olha Eu vou lhe pedir por favor Você pare de mexer com o menino Que se ele tu falar uma bobagem aí De tamanha Uma tamanha bobagem aí Eu vou bater nele no meio do povo O meu irmão Pensou que o meu pai Não ia bater em mim Aí uma hora escapou Xinguei ele e a Ana Quando eu ouvi o talo de fumo Cantou nas costas Aí eu tive que Tomar um banho de sarmura Pra tirar os vergonhos Do talo de fumo Aquele Aquele que eu quero dizer Hoje se chama de Tortura né Como é que se chama? Hoje a pessoa fica Tortura 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 Torturada Então meu pai me torturou E eu de bater Olha Se fosse hoje Se fosse hoje Ele pegava de três meses A um ano de cadeia Mas tudo passou E me resta A dizer pra você Como eu disse pra Regiano Que Eu só tenho coisa boa Porque ela me ensina Eu ser uma pessoa de bem Honesto com todo mundo E cumprindo os deveres Legal Seu Galvão Então naqueles tempos Os valores eram outros Os costumes eram outros Era mais rígido É mais rígido E hoje tá bem diferente Diferente O que o senhor acha? Pra onde que o homem tá indo? Olha Eu vou dizer pra você Hoje você vê Pogamo de televisão Eu não vejo Eu não vejo Mas pode ver Se eu ver né Pogamo de jornalismo aí É Olha Tem Passa Passa Que era coisa De arrepiar A gente Olha É pai É filho que bateu no pai Que mata o pai Que bate na mãe Que destrangula a mãe Que faz tudo isso Mas só esses um A maioria dele não apanhou Quando criança Porque A A lei Não permite Hoje a constituição Não permite Que você bata no filho Se você bater no filho Você vai preso Agora Mas só que tem uma coisa Que é vice-versa Hoje Hoje os filhos Que bate no pai Que bate na mãe Então Os filhos A maioria já era bandido Porque Porque o pai Não pode bater É ficou Só de passar a mão na cabeça Só não resolve Mas e daí Como que resolve isso Olha Hoje Hoje tem que ficar Hoje A maioria Hoje Desses casos dramáticos Tem que ficar A causa da justiça Ficar Por conta da justiça O pai Não pode fazer a justiça Por conta dele Mas Você não pode fazer a justiça Por sua conta Se você tiver um desajuste Com o seu vizinho Com o seu amigo Com o seu parente Aí se ele da como for Você não pode Botar ele no eixo Porque ele vai te fazer Coi que não deve Você vai causar Um conflito com ele Então tem que deixar O pão da justiça Quer tomar uma água? Quer tomar uma aguinha? Vai lá, vai lá Toma um colinho Pega um pouquinho De aqui na área Vai lá, vai lá Se eu tenho As canas plantadas Aqui atrás Tem Tem um pé de abóbora Um zinhame Você quer? Pode ser O meio copo Também Meio Sim Tá bom Tá bom Obrigado Essa aqui não é da Sabesp Não, né? Não é Essa aqui é da Mina Da Mina Delícia Muito boa Essa água Boa mesmo Mas seu Galvão Você olhou Seu as fotos Tudo aqui? Eu olhei Olhei Seu Galvão Eu queria encerrar Fazer uma pergunta Para o senhor Por que que o senhor Acho que eu faço Esses vídeos aqui? Hã? Por que que o senhor Acha que eu venho aqui Na sua casa Gravar esse vídeo Com o senhor Para publicar Para publicar No YouTube Por que? Olha É como eu te disse Todas as coisas Que a gente faz Tem uma razão Então eu queria que o senhor Me falasse Qual é a razão? Qual é? Eu tenho a minha Mas eu só falo pro senhor Depois que o senhor falasse Olha Eu acredito que você trabalha nesse ramo Você vive disso Então Então eu acredito que Eu acredito que você Levando esse vídeo no YouTube Você vai ter a recompensa E aquilo que eu estou te passando Eu 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 mesmo Estou te passando Assim Sem interesses alguns E Eu espero que Que você Faça bom Aproveite da Da reportagem E que o O Estado de São Paulo O Brasil O Redmond Tudo vê o vídeo seu E E que você Possa receber Uma recompensa Do Do YouTube Mas então Mas Antes de pensar nisso Que o senhor está falando Que não é É verdade Que o senhor está falando Mas tem uma outra coisa Que Essas coisas que vocês contam Vocês Os mais velhos Né Vocês tiveram uma experiência Que a gente não teve Vocês sabem Um monte de coisa Que a gente não viveu Né Principalmente As pessoas que são da roça Que viveram na roça Que a gente Que mora na cidade A gente não sabe Não sabe Porque nunca viu Porque nunca Teria curiosidade De perguntar Mas se o Então se a Se a internet Se você conseguir Um canal na internet No YouTube Então você tem que ir Por qualquer coisa Senão O YouTube Vai te cortar Não Mas não é assim Não Não Mas no YouTube Tem muita porcaria Tem muita coisa ruim Mas eu faço questão De quando eu estou Fazendo vídeo Dar informações Que vai ajudar Na vida das pessoas Seja pelo lado Prático Né De ensinar A fazer uma receita De ensinar A fazer uma peneira Assim Mas pelo também Do lado Do divertimento Do entretenimento Que nem o senhor Falou da música Né Olha que bonito Né Um senhor Com a sua idade Cantando Essas quadrinhas Né Eu acho bonito Mostrar também Por exemplo O senhor Quantos anos Você está Com 70 Aí Eu estou Com 74 74 O senhor Aprendeu Computador Tem gente Que não quer 64 Então Com 64 Então Tem gente Que não quer Nem saber disso Não quer saber De celular Não quer saber De computador E eu acho Que está aí Para nós usar Mesmo Né Nós temos Que acompanhar O crescimento Não é Olha que nós Temos acompanhar O crescimento Da Terra Isso Se nós não pudermos Acompanhar Nós temos que Cair fora Cair fora Para onde? Para outra vida? Para outra vida Porque Até Nós Nós Ficamos aqui Nós Vemos para a Terra Aqui Tem uma altura Nós ajudamos Depois Nós estrovamos Então De uma altura Para a frente Nós estrovamos Sabe por quê? Estrovamos Porque a pessoa Fica muito de idade A família Tem que arrumar Um cuidador Para cuidar dele A família Não pode Sair de casa Muitos Não podem sair de casa Porque tem que estar Olhando aquele doente Que está lá na cama Vê de cadeira de roda Então O que acontece? A gente está se trovando A gente está dando trabalho Então quer dizer Já está atrasado Devia ter ido embora Então a hora A hora que chamar Olha É maravilha Mas como que a gente vai saber A hora que está Quem está chamando Quem chama? Olha Você Tem que estar preparado Porque de uma hora Para a outra Te chama É De uma hora para a outra Você é chamado Então Mas você chama Mas você não vai E daí? Olha É isso que o senhor está falando É Porque Porque às vezes Você pode ir despreparado A chamar tem que ir Chega o tempo Tem que ir Tem que ter preparado É por isso que existe O evangelho Por isso que existe A orientação espiritual Existem Os textos Você sabe o certo E o errado da vida Para quando Chegar nesse dia Você tem um caminho andado Quando você chegar do lado De lá Você não vai ter tanta dificuldade É o caso Voltando Lá atrás Na sua reportagem É o caso Da assombração Que Muitos Ficam Andando Por ali São 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 Os espíritos desencarnados Que não tem morada Para ficar Não é só lenda E nem só caso Nem só caso De De brincadeira De brincadeira É Muitos deles Pode ser verdade Muitos deles Não tem aonde morar Não tem a sua morada Você não cuidou direito Por isso que você não tem aonde ficar Olha Uma coisa De quem paga aluguel Paga aluguel Se você não paga o aluguel A dona casa vai tirar o seu Dona casa vai tirar o seu Se você não tiver Para onde Você vai ter que morar Em Maraconte Você vai ter que morar Em qualquer lugar A mesma coisa São esses espíritos Que não preparou A sua morada Certo Que não construiu O seu mundo melhor Que o mundo melhor É construído Através De conhecimento Através De você saber O certo e o errado Da vida Que você saber O certo e o errado Da vida Você não tem dificuldade Se você não quiser entender O certo e o errado Se você não quiser entender o certo e o errado da vida Você pode encontrar dificuldade pela frente Aí muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes você vai ter que voltar a estar com ele Então esse que é o caso Mas do contrário Senhor Francisco Eu espero que Eu não falo senhor Porque você é jovem Mas eu espero que você faça um seu trabalho Continua fazendo aí E eu espero que a minha reportagem As pessoas gostem E que a gente possa sempre estar por aí Trabalhando junto Eu já tinha terminado o vídeo Já tinha guardado a câmera Quando o seu Galvão me falou Que a esposa dele Fazia melado Com a cana que eles têm plantado no quintal E aí a gente foi lá buscar E aí eu quis comprar, lógico, né E nós fomos buscar uma garrafa vazia Para envasar o melado Lá no fundo do quintal dele E aí vocês vão ver Agora na sequência Ele mostrando o quintal dele Mas o melado o senhor faz com a sua cana daqui mesmo? As bananas As bananas Rapaz, isso aqui você prevêu De sair no meio do caminho Olha Gente, olha o coração Dessa bananeira aqui Que lindo E essa árvore aqui O que é isso aqui? Que fruta é essa? A garrafa que nós usamos De um litro é dessa aqui Essa aí de vinho Aqui estão Os merilos Os merilos Uma lanchada Vamos fechar aqui Aqui Já que você está aqui Chega até aqui Aqui tem o... Tem mortinha? Aqui tem reservatório de água Ah, você tem água aí Esse reservatório aqui é do vizinho Vai pro vizinho Esse aqui é o meu É de 5 mil litros Mas é água... Água boa Água boa Nossa, é grande aqui, né? É, aqui eu plantei feijão rajado Aqui Deu pra comer mais de mês Nossa, que legal Ali a acerola Acerola Que árvore que é aquela Com aquelas frutas redondas? Aquela ali? Eu não conheço É laranja... Limão zambua Limão zambua? É, é de fazer doce O senhor não tem semente disso? Não tem E assim, não tem nenhum maduro Pra tirar Quando maduro, eu te dou Tá bom Limão zambua? Se tiver bom, você pode junto Buscar fazer doce Ah, eu quero sim Porque eu achei bonito ele Não, você pode buscar fazer doce Sim Porque... Ela, ela tá pequena Tá pequena, ela cresce mais Ela fica Ela fica aproximadamente O quê? Desse tamanho? É mais de quilo Cada uma O senhor sabe que eu escutava Sempre falar Mas eu nunca tinha visto Primeira vez que eu tô vendo, é? Ah O senhor chama de limão Ou laranja zambua? Os mineiros chamam de limão zambua E aqui chama laranja Aqui a maioria chama de Laranja de fazer doce Laranja de fazer doce, ó Que legal Você tem um terreninho legal aqui, né? Ah, tem Aqui Então, aqui é grande Então essas canas que tá aqui Eu vou moer Pra formar tudo em melado Tudo em melado Legal E quem que compra? Os amigos? Eu vendo por encomenda Vendo por encomenda Então tá bom Lá no satélite tem uma japoneia Que compra de mim todo mês Todo mês Ela usa só melado Ela usa É bom melado Nossa Gostei dessa limão zambua, viu? Então, aqui é bom pra feijão Eu colhi bem feijão aqui A terra aqui é boa Aonde que o senhor arrumou a muda Da limão zambua? Olha Gente, olha Eu acho que tem que esperar Ela madurar até Até ela apodrecer Pra semente ficar boa Sei Ah, tem que ficar bem amarelo, né? Pra ficar bem madurinha Sei Eu lhe dou a semente Tá bom Porque assim não vai dar, né? Eu acho que Olha Então eu Olha a folha dela Como que é, gente Então eu tiro a semente Eu tiro a semente E faço um E planto a semente Num No No Vazinho E Eu gosto Já leva a mudinha Legal Agora Ela não tem cheiro de laranja, né? A folha Tem A folha não Não Mas a fruta tem, né? É, a fruta tem A fruta tem um pouquinho Tem um pouquinho, é? Tem um pouquinho Nossa, é gostoso o cheiro Isso aí dá um doce muito bom Eu acho que dá Acho que dá E essa que tá amarela aqui Essa aqui Essa aí Essa que tá amarela aí Ela tá afrouxando Ela tá afrouxando, né? É, não vai crescer Gente, então Que legal Conheci o Limão Zamboa Muito legal E esse preto velho aí Pra quê? Esse preto velho aí É pra proteger? É, esse aqui é pra É pra 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 Sabia Eu gosto muito Desse almeirão Aqui, ó Eu tenho Eu tenho Lá em casa Acho que tá No celular Eu tenho Uma foto De uma De uma Batata rosa De nove Quilo Que eu ranquei Aqui Nesse Nesse Meio Aqui Nove Quilo Uau Mano Manda lá Manda lá pra Manda lá pra mim Depois Na hora que arrancou Ela pesou nove quilo e meio Depois chugou, né? O Ricardo, amigo do meu menino Tava aí com ele Aqui o pessoal tá fazendo Muro, você é o pessoal que tá fazendo esse muro No dia que tá fazendo esse muro Aí você pro Ricardo Aí o cara tá acontecendo Chegou, vamos lá pra nós Pesar De um balanço lá Nove e meio De um balanço pesou nove quilo e meio Uau Fica de pé aí Fica de pé Fica de pé Só passar uma água, não é? É, não Tem que lavar bem, lavar pra sair o cheiro da Que ela era de vinho De vinho, é Tá bom, não tem problema se ficar um cheirinho Tá bom, não tá cheirando o vinho, ó Não, tá bom Saiu, saiu Vou pegar lá Tem que pegar o funil, né? Senhor Francisco Oi Olha o cheiro Vamos cheirar Hum, gostoso É bem concentrado esse É Quero ver se eu colocar na garrafa agora Demora E demora, hein? É, bem devagar Demora um pouquinho pra encher Hum, é Por causa desse grosso Ele não passa direito Eu vou ajudar o senhor Se eu ficar segurando aqui É, eu tô segurando, né? E vai mais rápido Aí ele desce Aí ele desce Assim ele é melhor Isso, é Porque aí sai o ar, né? Sai O senhor não pode ficar fora da boca na garrafa Hum O senhor usa açúcar ou o senhor usa melado? Nada Só melado? Açúcar O açúcar nós usamos aqui é muito pouco Hum Eu uso açúcar mascavo Tá Eu não perguntei O senhor tem alguma doença? Toma algum remédio, alguma coisa ou não? Eu? É Eu não tomo nada Nada? Não Mas o senhor não tem pressão alta, diabetes, nada? Nada O senhor faz exercício? Exercício que eu faço Durante semana, um dia assim, um dia não Fazer uma corrida de bicicleta aqui lá embaixo Para buscar o leite e voltar Já deu, já Já deu Deixa eu ver Já deu Vamos mexer até o pesquisa Não, mas tá bom, tá bom Vai passar, vai passar Vai vazar Aí Aí foi Deu pra ir Eu acho que vai vazar agora Eu falei pro senhor que ia vazar Quer dizer que sua saúde está em dia É Quer dizer que a sua saúde está em dia Tá boa Tá bem cheio Uhum Deixa eu Ah Ah, ele tem Não, não é essa aí não É essa aqui, ó É a outra É a outra Então tá bom Agora então eu vou usar o melado Que foi feito da cana Do seu Galvão Dá pra você usar mais de ano É, eu uso um pouquinho, né Legal Obrigado seu Galvão É, vamos passar um paninho Obrigado seu Galvão Obrigado seu Galvão Obrigado seu Galvão Não é essa aí não É, eu uso um